Oi gente, no direto desta terça eu te conto que durante a sessão ordinária teve mais atividades os festejos Farroupilhas, teve apresentação do CTG Laço da Amizade e Gaiteiros Serranos. Confere aí como foi. Para celebrar a semana Farroupilha, o Legislativo abriu a sessão ordinária desta terça-feira com o hino rio-grandense, ao som do gaiteiro Rafael Siqueira. O vereador o Mercador e declamou a música Galo de Rinha, de Jaime Caetano Brown, acompanhado pelo violão Nicolas André, do CTG Rincão da Lealdade. Quem também declamou foi o pequeno Matheus Amaral da Silva, de apenas nove anos, com o poema Meu Pingo e Meu Cusco. O grupo de dança do CTG Laço da Amizade apresentou a tradicional dança da chula e encerrou interpretando as canções do Tropeiro e Cancioneiro das Coxilhas, ambas do músico Adelar Bertucci. E antes de encerrar, eu te conto que foram prorrogadas as inscrições para o Prêmio Jovem Talento Empreendedor 2024. O objetivo da premiação é reconhecer e incentivar o trabalho de jovens empreendedores de Caxias do Sul. Para participar, é necessário ter entre 18 e 39 anos de idade e ser sócio ou proprietário de uma empresa do município. A inscrição é de graça e pode ser feita até o dia 22 de setembro. Confira por meio do QR Code o regulamento e participe. A cerimônia vai ocorrer no dia 13 de novembro. E te conto que nesta semana tem o Festival Take Five, que ocorre amanhã e quinta-feira na sede do Recreio da Juventude. O espetáculo é promovido pela Escola de Música Tom Maior Educação Musical e faz referência aos cinco anos da instituição. No palco, 80 alunos apresentarão talentos musicais para toda a comunidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram que aparece na tela e o evento ocorre a partir das sete e meia da noite. E olha só quem faz o convite. Olá, aqui é a professora Paola de Lázari da Tom Maior Educação Musical e hoje eu tenho um convite muito especial para você. Nos dias 18 e 19 de setembro, portanto, quarta e quinta-feira desta semana, às 19 horas e 30 minutos, na sede social do Recreio da Juventude, vai acontecer o Take Five, o nosso espetáculo de cinco anos da nossa escola. Vamos contar com a presença de 80 alunos se apresentando nas modalidades de canto, teclado, piano, guitarra, violão, com repertório pra lá de especial, para que todos possam curtir e prestigiar o trabalho desses alunos maravilhosos. Os ingressos podem ser adquiridos aqui na escola pelo valor de R$ 45,00. Te esperamos! Então esse foi o Direto da Redação desta terça-feira. Eu te desejo uma ótima semana e até a próxima!